Fala galera, eu sou o João Vítor Andras Castro e sejam todos bem-vindos a mais um Fórum Chaves React. É ou não é Lucas de Brito? Isso aí, fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso React. E hoje a gente tem coisa especial, hoje a gente tem o quinto episódio de Chaves, que não é bem o quinto episódio de Chaves assim na época que ele foi lançado. Na verdade se trata de uma compilação de reprises do ano anterior de 1972. Isso mesmo, então bora lá, porque hoje nós temos os esquetes Ladrão que Rouba Ladrão, Remédio Duro de Engolir e também Quem Semeia Moeda. A gente pode dizer que, entre aspas, o pessoal fala que é o primeiro episódio de Chaves no Grato, mas que é o esquete mais antigo de Chaves que a gente tem acesso que está aqui. E é o registro mais jurássico de Chaves até hoje. Exato, exato. E que ficou perdido por muito tempo no Brasil, mas que sempre foi distribuído normalmente lá fora no México, em outros países, né? E que no Brasil voltou em 2012, se não me engano, né? Foi isso aí. Lá no SBT. Se eu não me engano essa esquete, ela retornou antes no Cartoon, se não me falha a memória. O editor coloca, se eu tô certo ou eu tô errado. É, o editor é você, então se você estiver errado, você vai dizer. Mas, de qualquer forma, vamos começar, então, que é de react que a gente gosta. Então, vamos começar em 3, 2, 1, já! Chaves! Essa intro do Gastaldi, né? Maravilhosa, como sempre. Eu não consigo não amar um Gastaldi narrando Chaves. Aqui temos o nome do elenco, né? Naquele padrãozinho. E aí, como se trata de uma compilação de reprise, né? Ou seja, nada inédito aí, então a gente não tem o que tava já tradicionalmente, né? As skets de abertura. Exatamente. Aí é uma abertura meio que padronizada do começo da temporada, né? Por exemplo, a tinta amarela ali, já vista agora há pouco, né? Digamos assim, no episódio anterior. Sim. Precisa de dinheiro. Sim. Olha a inserção da Televisa aí. O inserção da Televisa. Essa skets, ela já foi feita remake, né? No Chapolin, em mais de uma ocasião. É, algumas. Inclusive, eu acho que essa versão que a gente tá assistindo já pode ser um remake também. Mesmo sendo de 72. Pois é. Acho que se a gente levar em consideração que Super Reignos, a mesa quadrada, é desde 70, né? Então, a gente tem dois anos aí, quase. Até porque a gente não sabe o mês exato, né? A gente não sabe o mês exato, né? De quando foi exibido esse programa dentro do programa X-Espírito. Eu ia falar que o pessoal zoa que a Televisa só não distribui os anos 70 ali do programa X-Espírito, porque vão descobrir que tudo que o Chaves tem de roteiro, o Roberto já fez pra outros personagens ali em 71 ali. E é isso. Todos os clássicos são remakes. Um grande choque. É, tudo remakes. Ele escreveu por dois anos, depois foi só reutilizando. Porra, 25 depois. Olha, você está pensando que eu vou lhe dar tudo isso? Sim. Eu vou lhe dar tudo isso. O cabelo do X-Espírito estava gigante aí, né? Sim. A entrada também fica mais aparente. Eu não gosto de perder tempo. Caia aqui com essa nota. Como disse? Caia logo com esse dinheiro. Você é quem manda. Esse banco parece mais da Praça É Nossa aí. Dona Neves aí, ó. Por que o jogaram fora? Se parece que ainda dá uma boa meia chora. Do mesmo jeitinho, né? A Sandra fazendo. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Não vai me levantar? Ai, não me entende. Senão eu te levo pra casa. Que velha safada. Ah, é que sou uma orfanzinha. Ela é um jogo de loteria. Exatamente. É um prêmio. É um bilhete, na verdade. Me devolve o meu dinheiro. E pra que você vai querer? Você tá fazendo aresta no mundo. E ainda é grosseiro? Que sacanagem. O cara tá do lado. E o que aconteceu com a senhora? É um esquete bem praça mesmo, né? As coisas acontecem do lado da pessoa e a pessoa não tá vendo. Tem que perguntar. O jeito que eu gastava de favor. É isso que eu ia falar, mano. Quando o pessoal fala assim... Que Chaves é tão bom dublado que não parece que é dublado. É isso, entendeu? Só nesses detalhes. É o voice match perfeito que o X-Spirito não tem com o próprio X-Spirito, entendeu? É tão perfeito que a gente estranha a voz original do X-Spirito. Aquela criança ali, cara. O engraçado é que no remake, né? Com o Chapolin. É o Chapolin, né? Tentando fazer essas coisas aí. Mas eu acho melhor com o X-Spirito o cara limpa. Acho que faz mais sentido. É muito genial. Pra que diálogo, entendeu? Não precisa. Exatamente, não precisa. Vai lembrar também que uma das grandes inspirações de X-Spirito era o cinema mudo, né? Sim. Chapolin, tudo. Então, ele tinha bastante inspirações. Isso tudo a gente vai ver lá na frente, quando a gente for assistir o show Deve Continuar, né? O show Deve Continuar. O show Deve Continuar. Festa Fantasia também, que tem ali um número com o Chapolin também. Gordilmado. Também. Mas essa arma já vale mais que o dinheiro dele? Muito mais. Lá vai. Não. Se pôr do T-Spirito aí. Ele queria rir ali agora. O que a gente tem que fazer para ganhar 500 miseráveis cruzados por dia? 500 cruzados não só dia? Não, não, não. Por hora. Sim, sim. Eita! E tá lá. O registro mais antigo de chaves que a gente tem disponível oficialmente falando. Então, aí a gente já tem inúmeras diferenças, né? Porque a gente tá acostumado na fase clássica. Eu tive o desprazer de assistir esse episódio pela primeira vez com a dublagem Gábia dos DVDs. É. Eu fugi disso aí, ainda bem. Então, eu fiquei muito feliz quando eu finalmente pude assistir. Acho que ainda tinha arquivos de internet, na internet de gravações de VHS e tal. Tinha. É. Em baixa qualidade. Mas eu não procurava na época. Então, eu assisti mesmo em 2012, no SBT, quando voltou. Então, a experiência de ver isso com dublagem maga é... É maravilhoso, sabe? É extraordinário. É muito maluco, né? A gente ver um Madruga morando no 14. O próprio design aí da vida mesmo. Muito bonino. Não sei, o tradicional. Esses tanques frontais, né? Com as câmeras. Bastante passagem de pedestre. O choro do Chaves, que é um grito. Sim. Não. Normal, né? O que aconteceu, Chaves? Choro normal de criança. O teu pai cuspiu de mim. E o Gastaldi... O Gastaldi não, poxa, Espirito. Visivelmente, né... Tudo bem que só teve um ano de diferença, mas ele tava mais esguio ainda, né? Mais magrinho. Mais nanico, né? E tem aquela coisa também, né? Selecionaram as sketches, né? De maneira bem aleatória. Porque agora há pouco a gente reagiu a um episódio que tinha a mesma estrutura aí do remédio, né? Da Chiquinha doente, tá? Sim. O episódio do Catapora, né? É. A mesma piada dele cuspindo, remédio e tudo. Então, assim... É uma coisa desde 72, né? Esse esquema, né? De piada. E o Chaves com a bola que seria do Kiko depois, quando o Kiko ainda nem existia. Muito doido. E o gorro do Chaves inteiro, né? Antes dele ficar destruído anos depois, aí a gente viu esse gorro ser destruído com o tempo. É, em 75 ele tá completamente esbagaçado, né? Que é quando troca, né? Porque tem ele, tem um intermediário, ele tem aquele que é de 77 pra frente, né? Sim, sim. Inclusive, pra quem leu ou tem já o Diário do Chaves, a edição atual da Hipoca e Nanquinha, a gente fez os extras ali. Então, a gente explica a transição, inclusive, de figurino entre temporadas de Chaves. Então, essa questão do gorro também é um assunto que a gente toca ali nos textos, as legendas, as fotos. A camiseta é bem menor do que ele usa em 73 mesmo, pra valer, né? Com a branca com cinza e tudo. O momento aqui, então, pra um personagem icônico de Chaves, também num episódio único, que é o Roupa Velha. Ah, uma curiosidade, esse episódio foi redublado no Multishow, porque a Televisa não encontrava o arquivo com a dublagem. Então, não foi culpa do canal, foi culpa da Televisa, que não pôde enviar o arquivo a tempo. É muito estranho, cara. É muito estranho. E você, o que é isso? Ah, vai, toma. Ah lá, a cara. Ele vai pulando do jeito que ele não pula normalmente. É uma coisa meio louca. É todas as reações dele, né? Completamente diferente. Sim. Essa camiseta do Ramon é a mesma que ele usa... Ele usa depois essa camiseta, não usa? Ele usa. Acho que em 74, se eu não me engano. É, eu lembro, em 74, a camiseta azul, né? Às vezes ele usa em ioiô, né? Ele usa azul também na porta d'água, se eu não me engano. Acho que é no episódio do bilhete de loteria que ele usa essa amarela, se eu não me engano. Não recordo. Deixa eu ver mais pra frente, né? Esse princípio de ideia, assim, de alguém dentro de seu outro lugar, me lembra também quando o Kiko fica preso na caixa de madeira, tá? Sim. Ah, um detalhe também que vale a pena citar, é que esse cenário da Vila, ele também foi compartilhado com outro programa na época, né? Los Podepotos. Na época da TV tinha ainda, né? Sim, na época da TV tinha ainda, né? A TV independente do médico, isso mesmo. A gente tem registro, né? Registro em vídeo, né? Completinho mesmo, o sketch ali, que não era nada definido. Prova de que esse cenário era o cenário mais aleatório e que só depois que o Jéssico falou assim, não, não, então deixa eu desenhar do jeito que tem que ser porque é fixo. E assim, né? Maravilhosamente ficou. Se a gente parar pra pensar no... Nossa! E não é fake, hein? Olha, antes do Samadruga apanhar pra Dona Florinda, a gente apanhava com roupa velha lá. Voltando ao raciocínio que eu tava falando, se a gente parar pra pensar no sentido de roteiros aleatórios em lugares aleatórios, talvez o começo de Chaves tenha sido assim, lugares aleatórios, histórias aleatórias e a Vila só foi mais um lugar aleatório, até virar em definitivo, né? Então, aí eu já acho que já foi um momento fixo, né? Que não tem uma data específica que a gente saiba quando que o Kiko apareceu e quando isso foi feito, né? Esse cenário foi reestabelecido dessa maneira. Mas já tá diferente, como você vê. A Chiquinha já mora no set 2 com o pai, o Kiko já vem do 14. Apesar de que, na questão de figurino, a Chiquinha tá muito parecida ainda com o remédio duro de guli, né? Assim como o Chaves, né? Também. Então, ali, a gente pode colocar, talvez, sei lá, se a gente parar pra pensar no esquema de gravação deles, né? Que era mensal. Então, a Vila era remontada mensalmente uns 2 meses. 2, 3 meses estourando a blusa amarela de novo, mas o chapéu já clássico. E a calça do Chaves, né? É, tá diferente do suspensório. Ela realmente necessitava de suspensório, né? Sim. Sabe o que eu lembro desse sketch? Aquela despedida do Kiko no Domingo Legal? Que aí vem a narração, aquela voz, como se fosse o Kiko velho falando pro Vilagrã. Lembra? Desde a moeda perdida. Acompanhei você até agora, papi. Brega, cara. E agora eu me despeço de você. Aí eu fiquei, tipo, cara, foi só mais uma despedida, tá ligado? E seja feliz. Você é feliz, assim. Porque é por causa de vocês que eu, como que fala? Almoço. Maravilhoso. E foi por aqui que eu perdi. Ele é redondinho, prateado como prata. Sim, eu encontrei. Ai, obrigada. Escrição mais genérica possível de uma moeda. Porque apostamos no futebol. Eu apostei na Ponte Preta e você no Palmeiras. Cara, maga, né, mano? Maga demais. Qual o lote dessa dublagem? 88. Tá sentido. É a Chiquinha certa com a dubladora certa. Puro suco de Chiquinha, né? É. É a Chiquinha... Ah, a Chiquinha, entendeu? A Chiquinha do Roberto, como eu sempre te falo. Como que é mesmo? O João Vitor é passivo-agressivo, né? Sempre bom citar, né? Sempre bom citar. Sempre bom citar. Cara, eu fico agonhado. Nessa época no ápice da escrita dos personagens. Exato, da criação. Eu fico chocado vendo essa gravata do Kiko, porque da agonia eu quero trocar ela pela mais conhecida. E no começo de 7.3 é essa mesmo, só que decida, né? É. No episódio da galinha. Da galinha? Sim, sim. Não lembro. Eu não lembro como tá naquela festa da vizinhança ali, mas... E o cabelo do Villagran. Acho legal o cabelo do X-Spirito saindo do gorro, tanto na parte de trás quanto na parte da frente, porque isso... Nossa, só inserção maravilhosa aí. É. Olha, Javi. Por acaso você sabe como se chama um animalzinho negro que caminha pelo chão e que tem oito patinhas? Claro, é a formiga. Que te bate na barriga. Clássico. Em 72 a gente já tinha isso. Qual é o passarinho que tira o mel da flor? Ora, o beija-flor. Que te acerta o cheirador. Muita gente fala do Kiko nesse início, dessa interpretação diferente do Villagran, a própria escrita do X-Spirito, mas a gente tá vendo aí um Kiko mais puxado pro clássico, né? Sim, sim. Nessa cena, nessa sequência. É, já é um Kiko que a gente reconhece. Sim. Mas quando ele anda, quando ele tá saltitante, que ele é muito caricato, né? Sim. É que o figurino não ajuda, né? Também, também. O beija-flor. Que te acerta o cheirador. É visível, é visível, que desde o começo o X-Spirito ganhou muito dinheiro, principalmente em 72, pra arrumar os dentes do difumante dele, né? Cada close é uma tristeza. Que que foi? O beija-flor pegou de novo o meu cheirador. Isso é Kiko do Gastaldi, cara. É, é Kiko do Gastaldi. O beija-flor pegou de novo o meu cheirador e... Cara, é só o Gastaldi. Tipo o Coiso lá que eu falei. É... Você sabe qual é a esposa do ganso? Não é a formiga? Qual formiga? A que te bate na barriga? Eu já te disse, Chiquinha. Eu já te avisei. Não, não, não. Isso aí é antes do seu governo, né? Figurante passão. Eu acredito que seja. Porque o Coiso foi muito brusco ali, né? É... O senhor bateu na Chiquinha? Nossa. Já vem a chamada também dos semelhantes na cabeça. Também. Uma vila um pouquinho diferente. Com roupas diferentes. Você sabe qual é o animal que bate nos seus filhinhos? Vamos ver os créditos. Quero ver os créditos. Vamos lá. E é isso. Não tem crédito. Logo da Televisa aí. É, porque é um... Obviamente, né? São esquetes dentro de um programa de esquetes. Então, não era um programa independente para ter créditos sozinho. Eles podiam ter feito os créditos ali bonitinhos. Feitos para aquela exibição? Podiam. Mas é Televisa, né? Então, desde aquela época, ele não decepciona. É, exatamente. Desde aquela época lá, não é o esperado. Então, vamos lá. Primórdios de Chaves. Primeiros esquetes em relação a esquetes mais antigos que nós temos acesso, né? Sem dúvida, não é o primeiro de Chaves feito lá em 72. É o que dava para colocar ali. É o mais próximo possível daquilo, né? É. Só não temos acesso a 72 completo porque a Televisa nunca quis. Mas e aí, Lucas? O que você acha desse começo? Sua nota para o episódio também? Então, é isso aí? Quero saber sua nota. Eu acho tudo muito diferente, assim. É até difícil dar uma nota porque a gente está comparando uma coisa, assim, primórdios com a coisa que veio depois e a gente está muito acostumado com o que veio depois. Uhum. Então, assim, se a gente for parar para pensar que é questão de roteiro, que já existiam essas piadas, já existiam tudo isso. Então, acho que uns sete e meio, assim, muito pela criatividade do Chavespirito, entendeu? É, é muito engenhoso. O sketch inicial mesmo é muito bom. Sim, não, com certeza. Para mim, desse trio aí, para mim, o sketch do ladrão é o melhor. O do Roupa Velha é muito diferente do que a gente está acostumado. Não que seja ruim, não é isso, mas é muito diferente do que a gente está acostumado. É muito experimental e é visível que ele só estava cobrindo um buraco ali no programa. Pois é. Meio que desloca um pouco a gente ali da atmosfera CH, entendeu? Da atmosfera de Chaves, porque ele está... Parece justamente que é o Chespirito fazendo um personagem parecido com o Chaves. Exatamente. Uma paródia de si mesmo. Exatamente. E o episódio, né, do... A terceira sketch, aí já é uma coisa mais parecida com o que a gente está acostumado, né? Novamente, com o elenco reduzido, né? Só três personagens... Quatro personagens fazendo o sketch inteiro. E, bom, claro, como a gente já falou aqui, né? Novamente, não é porque são os three mods que é ruim. Então, acho que um 7,5 encaixa bem aí nessa situação toda. É, é minha nota também e eu realmente utilizaria a locução do SBT daquela chamada, porque é como eu vejo, né? É justamente aquilo. É uma vila um pouco diferente, roupas diferentes, endereços um pouco diferentes, mas ainda é Chaves. Sim, com certeza. Então, é isso. Eu gosto bastante. E a dublagem... Maga. É excelente. Maga... É... Dispensa comentários. Dispensa comentários, né? E, claro, vou dar nota 7. Porque tem coisa boa ainda pra mim que acho que é mais justo dar a nota merecida lá na frente. Não, com certeza. E dentro da reprise mesmo a gente vai ver, né? Essas próximas semanas. Muita coisa genial. Não sei só de reprises. Então, assim, a gente vai ter versões iniciais de episódios, por exemplo, com o Festival da Boa Vizinhança, que comparado a essas sketches de hoje, são muito melhores, né? Esses roteiros bastante mais engenhosos e mais bem executados, né? Mesmo nos primórdios. E é aquele tipo de curiosidade que a gente fala aqui pra você, porque a gente tá nessa há muito tempo. São 13 anos de Fórum Chaves. Mês de fevereiro é um mês especial. São 13 anos de Fórum Chaves. Vai ter promoção também lá nas nossas redes sociais. Então, acompanhe o nosso Instagram, que vai ter alguns produtinhos pra vocês também. Se você não segue... Porque quem é presente no aniversário do Fórum Chaves é você, então corre pro Instagram, arroba Fórum Chaves. Também no Facebook, todas as plataformas. E não se esqueça de... Não pedi no começo do vídeo, mas peço agora. Se inscreva no canal. Deixa o seu like, né? Ativa o sininho pra receber as notificações. E comenta aqui embaixo o que você acha do nosso quadro, o que você tá achando dessas reações. Porque é a nossa ideia, a gente vai cumprir a nossa palavra aqui. Nossa palavra é a lei, aqui no Fórum Chaves. Isso aí. Então vamos reagir a todos os episódios da Era Clássica. E a gente pretende também fazer reaction do que veio depois. Claro, a gente vai vendo as possibilidades, porque não dá pra gente passar 16 anos... É... É um pouco... Bem pouquinho complicado mesmo. É um pouquinho complicado. Mas claro que, dependendo de como vai ser, a gente fazer esse balanço geral quando acabar essa fase clássica. Vamos ver como é que a gente executa esse planejado de fazer o resto. Mas a fase clássica 73 a 79 no Chapolin e 73 a 80 no Chaves. Você vai conferir aqui no Fórum Chaves 7. E é isso aí. Então, muito obrigado. E depois de amanhã, né Lucas? Quinta-feira tem vídeo. É Chapolin Colorado. Então, se despeça do nosso público. Eu deixo pra você agora. A gente agradece muito a sua presença. A gente agradece também a repercussão nesse primeiro mês de React. Foi muito bem-vindo por nós. A gente tá de olho em todos os comentários que vocês estão fazendo aí. Então, podem comentar que a gente pode citar aqui com certeza. Então, muito obrigado e a gente se vê na quinta-feira. E sejam felizes, né? Sejam felizes.